Ex-cantor gospel J.A. aparece vestido de mulher e choca cristãos nas redes sociais. O que será que está acontecendo com o cantor J.A.? Se você quiser saber, fique aqui. Antes, eu só peço para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você ative aí o sininho das notificações. É muito importante que você dê um toque no botão curtir e que você compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. Assim, o YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes para você e vai estar notificando você quando cada vídeo novo sair aqui no nosso canal. Ainda quase um bebê, J.A. começou a sua carreira como cantor gospel. Existe um Deus do céu que a letra no papel não pode descrever Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder Depois de passar por várias igrejas, mesmo ainda muito pequeno, J.A. ficou conhecido em todo o Brasil por participar e vencer uma edição dos Jovens Talentos no programa do Raul Gil. Depois de consolidar o seu nome em todo o Brasil e principalmente no mundo gospel, J.A. se tornou uma verdadeira celebridade. Fechando o contrato com a gravadora de Silas Malafaia, J.A. passou a ser a galinha dos ovos de ouro da produtora. Mas, infelizmente, no meio do caminho, algo deu errado. De garoto modelo e exemplar, J.A. passou a ser visto como uma má companhia, como um jovem rebelde e passou a dar muita vergonha ao Evangelho na visão da Igreja Evangélica Brasileira. Depois de se envolver em várias polêmicas e começar a andar para trás na sua carreira gospel, J.A. decidiu sumir do mundo cristão e começar a voar com a sua carreira na música latina. Em 2020, J.A. começou a dar indícios que estava saindo do armário e também soltou uma nota em suas redes sociais que não fazia mais parte do mundo gospel. Segundo J.A., a sua música era arte e não tinha religião. E, recentemente, J.A. apareceu nas suas redes sociais com um filtro como mulher. O ex-cantor gospel José Antônio Viana de Holanda, 24 anos, que usa o nome de J.A., chocou cristãos nesta sexta-feira ao usar um filtro do Instagram que o deixou com a aparência de uma mulher. Muitos internautas criticaram a postura adotada pelo artista. Pobre alma, desandou, garantiu um homem. Uma mulher refletiu, quem for sujo, suje-se mais, diz a palavra. Que vergonha nacional, emendou um membro da página no Facebook. No entanto, houve quem não fizesse críticas à postura e o novo momento do artista. Gente, esquece ele, ele já se assumiu, não está enganando ninguém. Apesar desse outro lado dele, continuo seguindo. Fica tranquilo nas suas postagens, disse aí uma outra fã. E agora eu quero perguntar pra você, o que você acha da postura de J.A.? Lembrando que o garoto disse que não faz mais parte do mundo evangélico. Pois, segundo ele, a sua música era simplesmente arte e ia ser lançada em todos os meios, inclusive o meio secular. Antes da gente terminar esse vídeo, eu gostaria de mandar um abraço aí para Sônia Alves. Um abraço também para José João Soares. Um abraço para Fátima Aparecida, de Juiz de Fora. E um abraço forte para Maria Aparecida da Silva. Se você quer receber um abraço, um alô aqui do nosso canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, dá um toque no botão curtir que é muito importante, escrever aí abaixo nos comentários, sou inscrito no canal e até o próximo vídeo. Fátima Aparecida